Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim, estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar do Volkswagen Polo e do Virtus 2023 renovados que terão motor 1.0 turbo de 116 cavalos, tá? Deixando bem claro que não é o motor que tem hoje, tá? Então vamos especificar torque e tudo mais, explicar o motivo dessa mudança, mas antes de qualquer coisa eu tenho que pedir para vocês deixarem seu like e se inscreverem no canal, tá? Estou aí com a meta de trazer vídeos assim como esse todos os dias aqui para vocês, estou pegando a notícia da Motor1.com, o link está na descrição do vídeo, vamos embora! Agora, a nova motorização de entrada para a dupla será mais potente do que o finado UP TSI, então a gente suspeitava que ele teria a mesma potência do UP, mas não, vai ser um pouco mais forte e isso deixa ainda mais interessante, né? Vamos lá! Prestem a ser renovados, tanto o Volkswagen Polo 2023 quanto o Virtus 2023 adotarão o motor 1.0 TSI em uma versão menos potente, com uma calibração próxima do UP TSI. Há algumas semanas, o E-Metro deixou vazar que a dupla fará ir até 16,5 km por litro em uma nova configuração de entrada, tá? Agora surgem mais detalhes sobre a motorização, revelando aí que serão um pouco mais potente aí do que os 105 cavalos que era vendido lá no UP, né? Entregando agora 116 cavalos com etanol, o que é um ganho aí significativo de 11 cavalos, né? A Volkswagen aproveitará a renovação para mexer na linha Polo e também do Virtus. Agora que o 1.6 deixou de ser oferecido aqui no Brasil, o 1.0 aspirado também prepara sua saída, ficando restrito ao futuro Polo Trek, né? Que será a versão de entrada do Polo e a versão de entrada da Volkswagen, né? Que será lançado somente no ano que vem, beleza? A nova opção será o motor 1.0 TSI de 3 cilindros e velho conhecido aí no mercado brasileiro e que já equipa o hatch e o sedã em uma versão de 128 cavalos e 20,4 kg de torque, que está também no capô aí do Nivus e também do T-Cross. Então é um motor realmente em tudo que é lugar, né? Essa nova configuração para o 1.0 Turbo será um bom substituto para o 1.6 MSI, tá? O motor anterior de 4 cilindros entregava 117 cavalos, né? Então vai entregar 116, então algo muito próximo. Isso... vou falar do MSI, tá? A 5.750 RPM e 16,5 kg de torque a 4.000 RPM, isso usando etanol. Já com gasolina, ele gerava 110 cavalos e 15,8 kg de torque. O motor 1.0 TSI na calibração do Polo e do Virtus terá aí 116 cavalos com etanol e 109 com gasolina, sempre a 5.000 RPM, enquanto o torque é o mesmo, né? 16,8, tá? Então não muda nesse quesito. Entre 1.750 RPM e 4.250, tá? E isso aumenta, quando é gasolina, ele vai até 4.500 RPM. Ou seja, terá somente um cavalo a menos, mas compensa com 0,3 kg de torque a mais, né? E o que parece, e aparece muito mais cedo. Então, para a cidade, será realmente um motor bem mais interessante do que o MSI. E o que deixa realmente mais interessante. Eu achei legal a ideia aí, tá? Da Volkswagen fazer uma motorização um pouco mais barata de se produzir e substituir o motor 1.6 e deixar o motor um pouco mais caro para a versão de topo de linha. Mas enfim, os valores oficiais são uma surpresa, pois espera-se pela mesma calibração que o UPI TSI. O subcompacto tinha aí 105 cavalos com etanol e 101 cavalos com gasolina. Por outro lado, o torque também era 16,8. Outra diferença em relação ao UPI é que o cliente do Virtus poderá optar pela transmissão automática de 6 marchas. Enquanto o Polo terá somente o câmbio manual de 5 posições, disponível também para o sedã, tá? Então o sedã, o Virtus, terá a opção automática e também manual para esse motor 1.0 TSI. Cara, vamos ter outro carro, né? Tem um HB20 e também vamos ter o Polo com motor turbo e câmbio manual. O que para muitos entusiastas é bem interessante. O Polo 1.0 TSI de 116 cavalos terá velocidade máxima de 197 km por hora com etanol e 193 km por hora com gasolina. Acelerando de 0 a 100 em 10,1 segundos. Como comparação, a versão de 128 cavalos leva 9,4 segundos para chegar de 0 a 100. No caso do Virtus com câmbio manual, o 0 a 100 é em 10,5 segundos. É um carro um pouco mais pesado, né? Então dá para entender o porquê. Não importando o combustível, tá? E alcança os 201 km por hora. A variante automática é um pouco mais lenta, tá? Precisando de 11,2 segundos para atingir os seus 100 km e a velocidade máxima foi reduzida para 196 km por hora. Como já foi dito anteriormente, o Inmetro revelou o consumo oficial do Polo e também do Virtus com motor 1.0 TSI de 116 cavalos. Mostrando todos os dados de rendimento na tabela 2022 do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular, que é o PBVE, tá? O Polo fará 9,6 km na cidade e 11,6 km na estrada, isso com etanol, que é um consumo bem bom, né? E subindo para 13,8 km por litro e 16,5 km por litro quando abastecido com a gasolina. Assim, será o quinto carro mais econômico do Brasil, desconsiderando os modelos elétricos e híbridos, né? Obviamente, eles são mais econômicos, porém, né? Bem mais caros. O Virtus também será bem econômico, tá? A versão manual alcança aí os 16,3 km por litro na estrada e 13,8 km por litro na cidade, isso com gasolina. Colocando o etanol no tanque, fará 9,6 km por litro na cidade e 11,4 na estrada. No caso, na variante automática, o rendimento será de 12,4 km por litro no ciclo urbano e 15,6 no rodoviário com gasolina. E aí, no etanol, vai para 8,7 km por litro e 11 no etanol, né? Vai realmente consumir mais, mas vai ter a comodidade de ter um câmbio automático. Aí fica a sua escolha. Sobram cada vez menos segredos, né? Sobre a linha 2053 do Polo e do Virtus. Os flagras mostram aí que o hatch terá um desenho inspirado no modelo europeu, mas sem mexer na traseira, tá? Enquanto o sedã será praticamente igual ao Virtus indiano. Com tantas informações aparecendo, não seria estranho ver o lançamento acontecer no início logo do segundo semestre, lá na primeira quinzena de julho, tá? Ainda mais porque a restilização do Fiat Argo junto com o Cronos e também do Hyundai HB20 farão sua estreia em julho. Então vamos ter lançamentos aí de sedãs compactos e hatch compactos, né? Aqui no Brasil, em grande força, né? A gente vai ter o Virtus, o Polo, vamos ter o Argo, o Cronos e o HB20, seja ele S ou hatch, né? Mas enfim, é isso aí galera. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixa aquela força, se inscreva no canal, compartilha esse vídeo, tá? Realmente é muito importante aqui pra gente, beleza? Valeu galera, falou e até mais. Valeu!